A CIDADE NO BRASIL Sorcerer, inventor, guia-se! Seu homem! Passa, pass. Eu, pegue a criação, rapaz! Show, a criação de mim! Oh, pass, pass. Não é trabalho, trabalho! O Império! Sapo, sapo! Mas meus parça aqui... Pode ser que a relação deles com... É, eles também odeiam os Orcs. Então pode ser que eles acabe declarando guerra no... No El Cadáver também. Aí é bom pra gente. Ok, embora eu queria emboscar já... O Sagrado ali, eu queria ter que colocar umas rataiadas aqui, velho. Ela não alcança pra atacar aqui sem ser... Em marcha, então... Vem pra cá. Vou pegar umas rataiadas aqui, né? Deixa o Skaming Scrave aí só de alvo. Não tem dinheiro pra dar pra Orcs não, mano. Tem dinheiro pra dar pra Orcs não, mano. E esse aqui eu to descendo ele pra gente atacar a Amoraph aqui enquanto ela estiver moscando. Eu digo que eles se movem! Ah, o grande dos veículos! O grande dos veículos! Não me ordem. Eu vou. Eu refuso essa insolência. Os veículos que estão aqui em volta também. Ah, eu disse que é meu amigo agora. Vamos fazer amizades então, cara. Sem ressentimento, você nem me atacou mesmo. Para os 13. Para os 13. Sim, sim. 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 Tem que fazer o X-Ratão aqui agora. Tu tem Norte Guards aí? Cara, eu... Não... Não, não tenho. Eu tenho Frozen High, não joguei ainda. Bauros Gate 3 eu tenho. Talvez eu comece a jogar hoje, inclusive. Vou ligar só um pouquinho essa campanha aqui. Aí eu acho que vou puxar o Bauros Gate. Naquela época eu vou jantar, aí é melhor jogar Warhammer primeiro. Porque aí dá para comer enquanto eu estou jogando. Ah, tá bem legal o jogo Pra quem curte RPG É maravilhoso, né Pra quem não gosta do gênero É um pouco difícil de engatar Não, Carlinhos Na verdade, não Mais uma facção de escape que morreu Mata eles Vai nem sobrar escape pra eu atacar depois Ameaça vindo de baixo Somos os filhos do rato chifrudo Sobre eventos que estavam aqui antes de vocês Estarão aqui para presenciar o seu fim Liderança mais 10 Ao montar cercos ou rotear povoados Resistência por projetos mais 10% Durante batalhas de cerco pra todos os exércitos E pesquisa isso aqui agora Pra aumentar o alimento gerado Talismã da preservação Realizante talismã da preservação Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Resistência global mais 16% Isso aqui acho que eu já li Que é a bateria da superioridade Aqui O ferro não vai ajudar muita coisa pra mim, eu vou ser sincero. Só que eu coloquei muito dinheiro de recurso também, então eu comprei isso fazer. Escavação de ferro. Minério de ferro é essencial no mundo que demanda armas e armaduras. As minhas menores geralmente tem, no máximo, um poço. E aí... É preciso fazer esse monte de sucato pra liberar os outros roedores de armadura. Mas vou melhorar o pináculo primeiro aqui, porque aquela região está sem exército por hora. Escavação de ferro. Escavação de ferro. Escavação de ferro. Escavação de ferro não faz muito dinheiro não, Carlinhos. Só memória, você está te enganando. Canteiro. Pedra estranha não é dimensional. É meio lisa e meio arriscada. Mas alguns senhores da guerra gostam. Produzir mármore e ver se alguém faz acordo comercial comigo. Esse bueiro dá 270 no normal? Acho que não, cara. Acho que você está jogando com modos e nem sabe. A real de esquiva é que todas as construções dão um pouquinho de renda. Tipo 90, 80. Depois você faz aquele negócio que aumenta a renda da província e aí dá dinheiro. É bonitinho a bandeirinha na facção. É bonitinho a bandeirinha na facção. E aí Escavação de escravos é o play de escravos. Escavação de escravos e o monjo da praga, só isso que você precisa pra ganhar. Se você tiver com o alimento positivo Que vai dar um bônus de liderança Para os esquemens escravo E um mago da praga para buffar eles, amigo Você mata boa parte dos exércitos Esse aqui eu já li, eu acho Esse planeador Planos monstruosos Pesquise os seguintes itens para avançar o perverso E transgente esquema dos esquemens a um outro patamar Acrescente uma unidade extra da rataiada ao exército Gerado na escritura de Subterrópole, Avermaré Mais 30 de capacidade de alimento Alimento gerado mais um Ok Tá com pressão militar ali Mas eu vou fazer uma troca aqui Vou tirar um dos ratinhos Vou botar uma ratataiadora A gente vai estar brigando ali com as elite Se bem que eu já vou ter duas ratataiadoras Eu vou pegar uma ratataiadora Você vai me matar um Eu vou pegar um Você vai me matar um Esqueci como é o nome do bagulho Esqueci o cara do O cara do Do arit Eu vou pegar um Esqueci o cara do E aqui eu vou ter que atacar uma Morafi porque ela não se mexeu Seu palavras não é nada Então vamo lá Morafi minha querida Vamo lá Morafi minha querida O foda é que a Moraphia também pode ser um contra-ataque da minha facção, né? Porque a gente tem aquele negócio de asfixia, que a galera tem fetiche, né? Então, a facção chamada Culto do Prazer vai ser, provavelmente, meu contra-ataque sobre isso. Mas vamos lá. Tá, pode ser daqui mesmo que a gente vai atacar. Vamos ficar aqui que vai ter uma galera ali, com certeza. Vocês aqui pra provavelmente quebrar a torre que deve estar aqui no canto, como sempre. Se vocês tem espreitar, eu acho que vou deixar vocês escondidos pra gente pegar os cristais aí pelas costas. Vou tentar, né? A volta vai ser grande, mas... Acho que até aqui, não precisa ser tão longe, não. Qualquer cristal negro acerta primeiro aí, que é a ameaça principal. Eu vou ali incomodar a galerinha. Vamos colocar a torre aqui, e colocar a torre do outro lado. Quem tá nessa frente, velho? Quem tá na sua frente, velho? Tem que ter uma porra. Tem que ter uma porra. Tem que ter uma porra. Vamos, vamos! Enquanto a gente distrai essas coisas ratalhadas, vai jogar para o Red ali. Estamos tomando tiro de sombra, peraí... ...comparar, peraí... ...comparar, peraí... ...quick, quick, go! ...comparar! ...comparar! ...quick, ready! ...masters, masters! ...target locked! ...4th of Anantai! ...comparar! ...comparar Green! ...comparar! ...idade de Lothar em Atriz! ...comparar Com 전 D. ...sente de Lothar em Atriz! Tchau, tchau! Eu vindo pra cá, aí eu invoco aqui, pegar aquele que estava dentro das costas. Morteiro, cristal negro aqui atrás agora. E olha o gás! Jogar um primeiro só pra dar aquela amaciada. Joga o bagulho, velho. Aí estamos jogando. Morteiro, coliteiro! A demonomia do Lanash me arrebentando aqui. Atenção! Engenheiro de Quarlop! Acredita com você? Clã-Rats! Pronto! Pronto! Atenção! Atenção! Engenheiro de Quarlop! Clã-Rats! Atenção! 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 Fale! Atenção! Vamos jogar uns negócios na cidade! Atenção! 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 O tempo de vocês está acabando! Aqui eles vêm! Prontos! Para o Tornado em Tide! Técnica de movimento! Tornado de gás! Para o Tornado! Colbadys! Para o Tornado! Vai virar a curva dessas espadas no seu turno e a gente pega todos eles juntos aqui. Só atirar. Vai, tira, 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 tira. Boa, 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 boa. Aqui eu vou jogar o gás pra gente ver como é que é, né? Vamos ver. É uma mistura de várias skills diferentes. Do canal Chaxin, do canal da peste. Justo. Você vai pegar aquele cara aqui, você vai pegar esse cara aqui. Aqui já era, então vamos subir. Eita, vai ser projente pra caralho. Só pegar agora aí. Respira fundo, Morafe, respira fundo que eu tô chegando. A flecha dos Elos machucou bastante. Mas esse cara foi o pior lugar pra recuar. O cara tá lá na PQP do vídeo, esse parqueiro, velho. Dá pra morrer esse moedor aí, ó. Eles iam escorrer pra qualquer outro lugar e ele tinha sobrevivido. Trapou o machuca, foi uma saraivada com a metade da vida aqui. Dá pra brincar não. Pronto, pronta! Pronto, pronta! Pronto, pronta! Pronto. Pronto, pronta! Tinha que tá atirando em movimento, eles atiram só quando tão perto de estar em vestido. Pronto, pronta, pôr! Música de abertura Acho que meu moedor está vivo ainda, só perdi tudo O que precisava ir? Respira fundo morar, vou jogar um gás em vocês aí Aí Muito bom Ok, não perdi meus carinhas Muito bom Bom, como eu disse, eu não posso devastar Eu não sei se eles deixaram a minha subterrópole De um jeito que não some devastando Igual é com o Virit agora Faz muito tempo com o direito esquerdo, não sei como é que tá O Virit não, ou o Transmorph Porque o do Transmorph Quando a gente tem subterrópole devasta, ela continua Mas eu duvido muito que o dos que eles também estejam assim Então eu vou salpilhar mesmo Feito sericida, nem a magia negra e os pactos demoníacos foram capazes de salvá-la Diante da superioridade dos adversários Derrotou o Morath, inconstituição de herói menos 10% Todos os defesa pessoal de herói mais 10% de chance de ferir agressores para heróis na permissão local Eu vou descer aqui, já que a gente fica na cara dela E já ataca de volta Saqueador Pegue todos os talismãs que encontraram Os mortos não precisam mais deles Saqueou vários povoados Venda decorrente de pilhagem Povoados mais 4% Gladiadores das profundezas do inferno Ou os roedores Só os espécimes mais robustos sobrevivem ao nível mais baixo dos 9 círculos da fossa infernal Modifica o campo de provação escuro como breu e infestado de aberrações Os morteiros do vento da morte do Klaivirtkin A mira é calibrada e carregada e Fompt Um orbe de vento mortal é mandado para longe Frango atiradores de Nath e Buboi, Guerrineiros de Moscaquete Eles podem até literalmente estar caindo aos pedaços Mas esses bandos de Maltrapilhos tem uma precisão mortífera e insuperável Bom, de fato opções interessantes aqui, viu? Para o cerco eu acho que eu vou precisar do morteiro Só pra começar E acho que esse outro gru roedor também Só pra começar Vou fazer a construção de Ordem Pública aqui pra ver se estabiliza, né? Pedreira de Mármore O clã esquisito tem máquinas que cortam pedra e membros Que coisa, não? Aqui não tem mais ela que vai me dar alimento, então dá pra esperar E dança maior pra Rataeda, sempre bom Você está em um pack de objetos Faz sentido, ele aumenta o cerco quando está rodeando o desgaste quando está rodeando o povoado Porque deve ficar jogando veneno lá dentro, né? Eu me tornei a morte Nenhum abrigo ou reino está seguro das toxinas do Klavirtkin Na verdade, espaços fechados tendem a concentrar os gases Desgaste sofrido pelo defensor No caso agora, mais 66% ao montar cercos ou rodear povoados Mais 20% de alcance para todas as artilharias do exército Me dança mais 5% ao montar cercos ou rodear povoados É, então, referência ao Oppenheimer, claramente Falei ontem, então Melhorar aqui o vento de gás O vento de gás, eu falo O gás tóxico Você vem pra cá, amiguinho Estou falido, amigos É, no universo de Warhammer eles respiram, tanto que eles ficam cansados Então, né O vento de gás Ah, nem posso, hein, André Faz muito tempo que eu não comi uma pizza doce, mas, né Tem que manter o projeto Projeto Sérgio Foguetes Projeto Gordão dos Foguetes Projeto Gordão dos Foguetes Está completamente maluco Pô, esse game que eu tenho que odiar Quer fazer a cor comercial comigo, velho De fato, o dinheiro seria muito bem-vindo Acho que enquanto eu não descer lá, não tem problema Tem bastante chão pra cobrir ainda Preciso de dinheiro Até botei no meu stories do Instagram, aquela famosa frase que ele mandou Em um dos treinos que ele fez lá Que ele falou Não, se eu botei na cabeça o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer, né Então É isso Final do ano, manda aquele Double Biceps na live, tá ligado? Pra galera ver A famosa regata do Brasil Laranja Obra Desbarbada Um criativo escrivão Produziu milhares de gravuras e papiro de um anão rosado e desbarbado Como veio ao mundo É impossível andar pela subterrópole sem esbarrar numa turma de ratataias Socando e brigando descontroladamente Por causa de um panfleto que retrata o desbarbado apelado Por mais engraçado que pareça, isso aumentou a liderança Ao enfrentar anões Ok Não me decepciona, Mimi Esse tesourinho parece muito mais atrativo do que o ponto rocha gris aqui, viu Esse jogo quer matar meu carinha Ah, vou matar, eu não vou lutar só com as coisas Na moral Ainda mais que meu recrutamento global O mal tá reduzido, né, que eu até esqueci disso Simular crescimento Todos ouvirão, pois as notícias serão terríveis ou maravilhosas Primeiro vintage, a mesma coisa Reservas mágicas Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para o futuro Proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia Eu vou deixar treinamento para ele Vou deixar treinamento para ele Daqui dois turnos Acho que eu consigo pilhando ali, mas Não sei se eu quero Eu poderia fazer uma subterrola pra ele também Na cidade de Antigua de Pintex E aí eu ficaria roubando o dinheiro dela Enquanto eu produzo alimento ali Porque a região não é boa pra mim de qualquer forma Então eu não teria muito interesse em ficar com ela É que eu só peguei meu porque senão eu ia tomar atenção Subir daqui Depois eu vou me livrar dessa cidade aí Pô, finalmente o cara que mandou fazer a missão Por causa de mim, vira Boa O cara manda eu vir pra cá e nem me ajuda com o orçamento Agora vai Podia mandar uma nuke pra mim também Pra ajudar aqui Se for esse tesourinho que eu tô pensando aqui Acho que ele dá 10 mil dinheiros Ah, relaxa A renda é um mero detalhe A renda a gente muda com um tesourinho de 20 mil aqui no oceano É só ele aparecer Não, 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 não Não, não Mas vai ter gente pra um caralho ali, velho. Espero que esse morteiro seja muito bom. Do resmiteiro armado do clã. Eu vou tocar... Blackpillar. Bom, sim, sim. Você presumiu que comecei. Espere, Muff. Perceba, marcha! Espere, Muff. Tensouro lá embaixo. O fundo do mar está apinhado de carcaças de navios que tentam desbravar os oceanos. Recentemente, um burburinho começou a se espalhar sobre um naufrágio tanto excêntrico. Um navio parcialmente afundado, que segundo rumores navegava de volta para Maremburgo com um porão repleto de brujgambias misteriosas, saqueados ao redor do velho mundo. Até sentir a ira de Stromfels. Você conhece a localização. Mas lembre-se, os rumores sempre podem chegar aos ouvidos alheios. Vamos pegar o tesourão aqui, né? Vou ter que lutar apesar da... Primeira vez que eu acho que vou ter que lutar essa batalha, velho. Esse tesouro quando vem esses exércitos aí é o mais fraco que tem. Tem um exército que vem Leviathan, aí isso é difícil. Mas esse daqui é patético e vou ter que lutar porque, né, Skavens. Tesouro querido! Tem como falar de tesouro e não lembrar de Chaves. Bom, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Está vindo, Vermin! Está vindo, Vermin! Está vindo! Está vindo! Está vindo! Onde está vindo! Quando está aí? E o que? Me, Skitter, e o que? Azen, hurry! Yes, yes! Boa, boa! Run, Skitter! Faster, Skitter! Target locked! Faster, Skitter! Now, roll! Skitter, desk, desk! Globo dears! Skitter! O que? Yes, Master, Skitter! That's fierce! Desk, desk, desk! Slay, knife! Hornbraths will! Light! The cloak! The cloak, desk! Yes, Master, Skitter! Attack, moving! Skitter! Laut tonight! Quick, quick, go! Going locked. Up, up, boom! Council's command! Slay, slay, slay! Eita! Como a gente deve fazer isso... E aí, meu amigo. Ataque! Ataque! Né! Que desejo! Ataque! 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 O que é isso? Eu acho que essa vai ser a campanha que vai precisar dar menos zoom possível na batalha, porque é tanta partícula que se eu der zoom, é 5 FPS. Agora tanto de atenção com o fogo amigo que eu tenho que ficar ficando olhando. Não, não se mova! Eu vou te dar mais 10 mil aí, jogo. Mas essa aguinha machucou aqui, hein? Boa! Panha de tóxico é pra ser tóxico. Pegarei a posição que vou ter que voltar ali pra briga. Quanto dinheiro? Sarnentos da peste. Monges da praia com incensários. Boa sorte pra quem tentar chegar perto dessas criaturas perversas e pestilentes e matá-las sem se infectar no meio do caminho. Ahn... Você navegava em direção ao naufrágio de navio de Maremburgo, quando um galeão conduzido por um sol até o Almirante Vampiro surgiu com um arsenal de canhões laterais e armas creptantes de pólvora negra. Até que ele lembrou que não existe batalha naval e desceu do navio. Bloqueando a passagem. Após derrotar o freebosteiro morto-vivo, você pegou os cofres entre o galeão inimigo. Em seguida, partiu para coletar os spoilers e o naufrágio de Maremburgo. Tesouro mais 5.000 e mais 1.500 de XP. Onde está meu raquete do DOOM? Onde está agora? Sim, sim! Dinabolico! Onde? 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 Onde está o canhão? Onde está o canhão? Sim, sim! Para que botar isso no texto, não é mesmo? Não tem batalha naval. Bafo pestilento. Escreve e pronuncia palavras repulsivas e a rota uma nuvem de miasma inimaginável. Clã... Chieftain! Aqui, eu! Vai! Clã superior! Clã superior! Clã superior! Plã superior! Clã superior! Clã superior! E agora no próximo turno eu vou ter dinheiro para melhorar aqui para o level 4 Aí é só alegria E aqui daqui oito turnos para melhorar Dinka, Dinka Não há tempo, experimentos para fazer Ok Morathi Ok, estou de aliança com o parça aqui E acho que o parça vai mamar Pode ser hein, chumbinho maior counter da facção Mas aí eu uso máscara, não tem como pegar o chumbinho É, gasta alimento para melhorar os valores Mas também é forte para caramba os upgrades Não tem como pegar o chumbinho Mas também é forte para melhorar os valores Mas também é forte para melhorar os valores E aí eu uso mais E aí eu uso mais E como é que será que nossas queridas ilhas novas estão saindo no mapa aí Vou dar uma olhada nesse turno E pegar para fazer uma campanha lá em Katai Para ver como é que Como é que fica para se expandir naquela região Se está normal Só para teste Aí na próxima eu pego Poupa selvagem, todo mundo bem vestido Vamos lá em Katai para ver como é que estão as ilhas Aqui a gente tira o fogo e pimba Vamos ver Bom, a galera do caos está se mexendo aqui Antes eles não estavam muito Por enquanto os orcs estão ganhando aqui E o caos também A facção da barretona está mamando Os anões ainda estão vivos Aqui não parece que está muito conflito A galera está até que de boa Acho legal eles ter colocado essas ilhas nesse mod do mapa Porque se você estiver jogando de costas dos vampiros É muito melhor você pegar uma dessas ilhas E atacar a galera no mar Do que atacar, pegar um povoado posteiro E ter que lutar em terras próximas Aqui o cara vai ter que vir até você E lutando no mar você vai ter vantagem Então essas ilhas aqui É uma adição muito bem-vinda para jogar de costas dos vampiros Essencial O que é isso? Nippon tem um monte Fuji do Japão lá? É Fuji não é o nome? Eu vou Acho que esse cara está em guerra com eles, não? Tá E você pulou Ah não, você veio subterrâneo daqui pra cá Ninja Ninja Vila ninja escondida Muito bom Maravilhoso Mal posso esperar para sair o mod nippon Tecnomagia Tecnomagica Tecnomagica Enfim Eu vou estar em um momento Acordando pela metade toda hora Volta mil Eu vou cometer uma loucura aqui hein Muita com eles! Sim, sim! Eu poderia substituir um esquema escravo por esse herói aqui, eu acho. Só para fazer a batalha. É, tem ninjas em nippon, né, velho? Vamos tentar meter por aqui, né, velho? Se der certo, ótimo. Esse morteiro vai ter que trabalhar como ele nunca trabalhou na vida dele, velho. Porque se os caras tentar pegar essas torres aqui, vai dar um trabalhão. Enfim, vou deixar você aqui, porque você deve ter uma coisa lá para dentro. Não, eu vou passar pequeno. Enfim. Eu primeiro preciso cuidar da muralha ali para que vocês consigam chegar próximo. Para atacar eles devidamente. E para isso eu tenho meus heróis. Deixa eu salvar esse regimento na Mada do Morteiro aqui. Não muda muito, aparentemente, a aparência do normal. O regimento normal de Morteiro. Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo. Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Eu concordo! Vou focar primeiro para matar essa cidadã aqui, antes de qualquer coisa, né? Não, não! A gente pode fugir da torre! Tente o que? Vamos lançar a seta e vamos flanquear esse cristal negro. Oi meu chapa. Reforça os inimigos. Pode amontoar nela ai, só matar. Precisa os inimigos. Quebraram o portão? Só guerra psicológica aqui. Eu acho que dois matam esse bruxo do fogo na perdição. Não é muito tanque. A Morafe foi esperta ficar sozinha com a gente. Definitivamente um movimento genial por parte dela, eu diria. Em uma espada de volta do scoetwork. Está tomando agora um 4 contra 1 aqui. Onde está? Agora chegou um bonde ali. Capítulo 5 Muito bom, mestre. Liga-nos! E liga-me os inimigos! A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. Espera aí... A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. A Arqueira vai dar azar na hora que ele quebrou o portal. Eles estão lá defendendo. É um grupo de heróias pra brigar com o grupo de heróias que ela morreu aqui. Tá na hora de.... Bem-vindos à Stalia, senhores. Mas aí esse... Cristal Negros está me arrebentando aqui, hein? Esse bolinho, gente... Então agora... Joga aí... Um novo para cada grupo de arqueio que está aqui. Foi... Não deu para matar o reforço dela lá, mas... Tá bom, gente. Tchau, tchau.